E aí E aí E aí E aí No Breno, o Eder vai pro lançamento no vazio, bola boa! Em progressão, lá pelo lado, cruzamento do Alê, olha o gol do Bastriani, na treva e tem sobra! GOOOOOOOL! 1 a 0 pro América, temos 20, primeiro tempo, escorada errada a varanda, passou o Bastriani, são 2 do América contra 3 do Colo-Colo, Fintou bem, pé esquerdo, pro gol, galera, soltou! GOOOOOOOL! Tá mais alta é a torcida do América, o América vence por 2 a 0, bola passa, chegou aqui no lado no Lícolas, arredondou, botou na frente, bom passe, bateuzinho, Fintou, botou na frente, é golaço! É golaço! Chega pra cortar, lá na defesa, o Eder, sobra de bola, Gil, levantou, jogou pra área, é perigoso! GOOOOOOOL! Esse time do Colo-Colo, e você tem outros 3 atacantes pra receber a bola na jogada que ele eventualmente crie. Boa proteção do Alê, Preveraldo, levantou, jogou, segunda trave, passou, Benítez ajeita, um pra cima dele, levantou pra matar o jogo! Pra matar a classificação do Coelho! Se inscreva no canal, 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 se inscreva no canal